Recuperação judicial do Grupo Petrópolis, que é dono das cervejas Itaipava e Petra, é aprovado pelos seus credores. O grupo enfrentou uma crise de liquidez e decidiram entrar com pedidos de recuperação judicial em março deste ano. A RJ é utilizada pelas empresas para evitar que sejam levadas à falência. O processo permite que as companhias suspendam e renegociem parte das suas dívidas acumuladas em um período de crise, evitando assim o encerramento das atividades, demissões e falta de pagamentos. E com isso é apresentado um plano de recuperação que mostra aos credores que a empresa possui condições de se reerguer e renegociar suas dívidas. A decisão de entrar com o pedido de recuperação judicial impediu a cobrança de dívidas do grupo. O pedido continha uma lista com mais de 5 mil credores e a dívida informada era de 4,2 bilhões de reais. Mas fontes internas do processo informaram que desde o pedido do RJ, a dívida escalou, alcançando 5,6 bilhões de reais.